Jorginha Rodrigues revela novo look e reagem, rainha da Arábia Saudita. Jorginha Rodrigues terminou a semana com um novo look. Jorginha Rodrigues terminou a primeira semana de 2023 com um novo look. A viver na Arábia Saudita com o companheiro, Cristiano Ronaldo e os filhos, a modelo recorreu às redes sociais. Esta sexta-feira, dia 6 de janeiro, para partilhar com os seguidores uma fotografia onde surge com um novo look. Trata-se de um visual em tons de castanho, com um grande sobretudo de pelu, que conjugou com umas sandálias abertas de cor do vestido e uma mala branca e castanha. Os fãs não perderam tempo e encheram a caixa de comentários com imensas mensagens. Muito bonita, rainha da Arábia Saudita, iluminaste a Arábia, linda, são apenas alguns dos exemplos.